Sem dúvida, um homem visionário, muito à frente do seu tempo e sempre muito próximo dos seus colaboradores, no sentido de se interessar imenso por eles. Isso para mim foi muito significativo, foi fora de sério. Eu ia há 15 dias à frente dos alunos a aprender toda a parte de computação. Nada do que eu ensinei a partir dessa altura fez parte efetiva do meu curso, tal como eu a transmiti aos alunos, isso parecendo que não foi muito interessante. E isso, sem dúvida, que o devo ao professor Rogério Nunes e todo o interesse que ele tinha na formação dos seus colaboradores, o que era muito, muito interessante. De início arranjávamos bolsas, podíamos sair, podíamos ver outros ambientes de trabalho e de formação e isso foi extremamente importante. Isso é muito curioso. Foi o primeiro grande computador das universidades portuguesas. Não só da Universidade de Porto, mas das universidades portuguesas todas. Deve ser dito que teve um contexto histórico, que Portugal ia organizar as universidades de 1965 e houve boicote político. Para a grande alegria do nosso governo não teve que receber aqueles jovens todos dos anos 60, não sei se vocês imaginam o que é que seria naquele tempo esses jovens todos cá em Portugal. Sobravam 20 mil contos. O subsecretário da Juventude e dos Esportes era o professor Fernando Serrão e estava aflito para gastar os 20 mil contos que tinha, porque o Salazar não gostaria muito nem de excesso de despesas, porque isso aí era imediata demissão, nem de que sobrasse dinheiro. E então ele andava a dizer a toda a gente que tinha 20 mil contos. O professor Rogério Nunes disse que é exatamente quanto custa o computador. Se tivesse dito 21 mil era exatamente esse o preço. Se tivesse dito 5 mil não chegava. Uns anos depois era preciso mais memória e todos os departamentos da Faculdade de Ciência prescindiram do seu orçamento durante um ano para se comprar a extensão da memória. É o primeiro computador, foi o princípio. Formaram-se cerca de 3 mil alunos com este computador durante 15 anos. Se calhar foram mais. Não se esqueçam que nessa altura metade do curso de engenharia era dado na Faculdade de Ciências. Neste computador também se calcularam barragens, pontes, coisa que era absolutamente inédita. As primeiras iterações com o computador da ICA fizeram poupar 10% de betão na barragem do Alto Rabagão. Isto dito de outra maneira dava para pagar o computador e a sua manutenção durante muitos, muitos anos. Portanto, isso foi o princípio. Mas esse princípio teve consequências. É que a partir daí passou a ser impossível viver sem eles.